A vida é dinâmica, nada fica parado, tudo muda o tempo todo. Algumas coisas chegam ao fim, outras começam. O ciclo da vida se faz com muitos recomeços. Profissionais, relacionais, espirituais. Vamos orar para deixar o passado ir e nos prepararmos para o que vem adiante. Com muita fé e esperança. Senhor Deus, mais uma fase, mais um momento chega ao fim. Coisas novas começam e outras recomeçam. Venho agradecer por tudo de bom que tenho recebido e por todo o desafio que me fez crescer. Obrigado pelas oportunidades e vitórias. Obrigado por tudo que tenho e por tudo que vem, às vezes, muito além do que eu queria ou imaginava. Gratidão, 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 Senhor. Te peço força, amor e esperança para continuar nessa caminhada. Em novas estradas e conquistas. Me encha de coragem para que eu deixe o que não serve mais para trás e me jogue num futuro promissor. Me livre de todas as amarras e prisões. Me liberta do que já não faz sentido. Me capacita para as novidades de vida que o Senhor tem para mim. Que eu possa ser instrumento Teu na vida dos meus irmãos. Que eu também seja canal de mudanças e novidades. Me traga dias eternos de saúde, paz, amor, alegria, prosperidade. Preencha a mim e a minha vida com Teu Santo Espírito. Me guiando, me alertando, me pacificando. Que os dias que vêm sejam melhores do que os que passaram. Que eu seja melhor. Que eu esteja mais perto de Ti, meu Pai. Que a minha vida esteja mais perto do ideal de viver. Que as promessas se cumpram e que os sonhos se realizem. Que o que não é verdadeiro se vá e que as ilusões se desfaçam. Que sejamos felizes. Que sejamos em Ti e Tu em nós, Senhor. E vamos adiante, pra frente, pra cima. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.